Livro de Gênesis capítulo 44 A astúcia de José para deter seus irmãos E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo Enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo E fez conforme a palavra de José que tinha dito Vindo a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado Disse José ao que estava sobre a sua casa Levanta-te e persegue aqueles varões E alcançando-os, lhes dirás Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo por que bebe o meu Senhor? E em que ele bem adivinha? Fizestes mal no que fizestes? E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras E eles disseram-lhe Por que diz meu Senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos Te tornamos a trazer desde a terra de Canaã Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos Com quem for achado, morra E ainda nós seremos escravos do meu Senhor E ele disse Ora, seja também assim Conforme as vossas palavras Aquele com quem se achar Será meu escravo Porém, vós sereis desculpados E eles apressaram-se E cada um pôs em terra o seu saco E cada um abriu o seu saco E buscou começando no maior E acabando no mais novo E achou-se o copo No saco de Benjamim Então rasgaram as suas vestes E carregou cada um o seu jumento E tornaram-a a cidade E veio Judá com os seus irmãos A casa de José Porque ele ainda estava ali E prostraram-se diante dele em terra E disse-lhes, José Que é isto que fizestes? Não sabeis vós Que tal homem Como eu bem adivinha?